E tem gente esquecendo de pegar a carteira de trabalho na capital. Só na agência do Cine, que fica no centro, mais de 5 mil documentos aguardam os donos. Como a situação econômica não está fácil, Daniel decidiu conciliar os estudos com o primeiro emprego. Por isso, veio ao Tudo Fácil buscar a carteira de trabalho. Eu preciso trabalhar, eu tenho que conseguir emprego enquanto eu ainda estou sem nenhuma atividade. Tem que ajudar em casa também. Mas tem muita gente que não volta para buscar o documento, como fez o Daniel. Muitas carteiras são esquecidas, mesmo em tempos de desemprego. Aqui na agência da Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre, 5 mil carteiras estão guardadas em armários, esperando serem retiradas. Nessas gavetas daqui estão as mais antigas, que foram feitas em 2011 e 2012. Muita gente trabalhava como autônomo, não assinava a carteira. E muita gente que já tem uma certa idade está vindo fazer a primeira vez a carteira. Mas eu creio que deve ser isso também, por causa do emprego informal, que não assina a carteira nem nada. Então, por isso que fica essa carteira parada aqui no nosso posto. Quem encaminhou o documento deve comparecer à agência correspondente com o protocolo e a carteira de identidade para fazer a retirada.